Olá, meu nome é Luana Ferreira e eu tô aqui hoje porque eu acredito na regeneração do nosso planeta Terra. Há algum tempo eu venho canalizando um projeto chamado Natural Vibe que foca em trazer o conteúdo das pessoas que realmente estão conectadas e que estão canalizando pensamentos, ensinamentos, estilo de vida para essa nova era aqui na Terra, aqui no Brasil, aqui em Uberlândia, Minas Gerais, que é onde eu tô e aonde você tá também, porque a internet, gente, a internet faz qualquer pessoa ir a qualquer lugar desse mundo e por que não do universo? Então, eu tô muito, muito feliz por esse contato com o simpósio de saúde quântica e qualidade de vida, porque além de ser uma curiosa, o simpósio mudou muito minha vida e eu me sinto muito feliz, honrada por esse convite de participar, tanto como poder levar isso para as pessoas, essa minha experiência, porque o simpósio, ele mudou a minha vida em todos os sentidos. Eu estava em uma busca totalmente pessoal, eu não sabia o que eu ia fazer, o que eu ia deixar de fazer, eu só sabia que eu queria levar o conhecimento de alimentação, o conhecimento de expansão da consciência, o conhecimento da nova era, o conhecimento de alguma coisa que eu não sabia o que era ainda, até eu chegar no simpósio. E foi muito engraçado a forma que eu cheguei no simpósio. Eu havia acabado de me tornar vegetariana há exatamente dois anos atrás e uma amiga me convidou para ir no simpósio, naquela época eu tinha acabado de lançar um blog que eu via, na verdade, como uma revista eletrônica, mas ainda não sabia exatamente o que eu ia mostrar, eu só sabia que as pessoas estavam procurando conhecimento, que elas gostavam muito dos meus conselhos e eu queria me aprofundar nisso. Foi aí que a minha amiga me convidou para ir até o simpósio, foi uma época que eu estava totalmente descapitalizada, eu contei para um amigo meu, ele falou, Lu, eu sei o que esse simpósio significa, porque eu ouvi falar dele e eu vou te emprestar o dinheiro para você ir nesse simpósio. E eu peguei o dinheiro emprestado, eu fui no simpósio e a primeira palestra que eu assisti foi exatamente de um médico que eu já havia comprado o livro dele, que era de cura através da alimentação e eu não sabia se aquilo era real mesmo, eu falava, gente, que loucura, imagina, eu quero assistir a palestra desse médico que foi a primeira palestra do dia no simpósio e quando eu assisti eu comecei a chorar copiosamente e foi aí que eu virei para a minha amiga e falei, eu quero levar esse conhecimento para as pessoas que estiverem conectadas comigo. Pode ser uma, duas, dez mil, hoje em dia já são mais de cem mil pessoas geralmente através das redes sociais, mas eu quero levar isso. A partir desse dia, nunca mais a minha vida foi a mesma, porque eu abri a minha mente, gente. Foi aí que todo tipo de conhecimento sobre alimentação natural fluiu em direção a mim. Foi nesse simpósio que eu descobri o que era física quântica, que a física quântica embasava todas as coisas místicas que eu acreditava e que eu não sabia de onde vinha. Foi aí que eu decidi convidar pessoas a participarem ativamente do projeto que hoje eu já chamo de movimento, que é o Natural Vibe, que é um movimento que acredita na regeneração do nosso planeta através da nossa mudança, através da minha mudança, através da sua mudança, da saúde, da saúde integral, gente, da saúde do corpo, da nossa mente, das nossas emoções, da nossa energia e do nosso ser. Foi aí que pouco a pouco eu comecei a angariar pessoas e pessoas e pessoas. Naquela época eu já conheci o Wallace, venho acompanhando ele na sua trajetória virtual, de levar conhecimento através dos cursos, através das palestras, e recentemente eu o chamei para conversar. Eu falei, Wallace, hoje em dia, fazem dois anos, eu sei que o seu simpósio é esse ano, hoje em dia eu já posso te dar um apoio à altura do que você merece, porque eu tenho muitas pessoas procurando esse conhecimento e eu estou aqui para te apoiar, eu quero saber o que você quer de mim. E ele me convidou, gentilmente, para fazer esse testemunho para vocês. E eu só tenho a agradecer a ele, a esses profissionais, a esses professores maravilhosos. Esse ano ele ainda inovou, trouxe mais pessoas, pessoas que eu compro os livros, pessoas que eu assisto às palestras no YouTube, pessoas que eu gostaria de conhecer e esse ano eu vou conhecer mais profissionais, eu vou expandir mais a minha rede, eu vou expandir mais a minha consciência e eu estou aqui para convidar você para vir com a gente, porque, gente, é uma loucura esse simpódio. Esse ano vai ser em Brasília, a outra vez foi em São Paulo, a outra vez foi em Recife, mas esse ano vai ser em Brasília e eu acho que tem tudo a ver com o que está acontecendo na energia do Brasil. O Cerrado está aqui pertinho de Berlândia, Brasília é um ponto estratégico muito magnético, fica pertinho ali dos cristais. E eu estou aqui para te convidar para a gente se encontrar lá em Brasília, em outubro, nesse simpósio, nesse congresso, nesse encontro de almas afins, de pessoas que vieram para ancorar essa nova energia no planeta e para a gente fazer a diferença. Então, eu conto com você e estou muito feliz, só tenho a agradecer mesmo, gratidão infinita por pessoas como o Alassie que trazem esse tipo de conhecimento para o nosso planeta e é isso, tá? Se ligue em todas as informações que estão aqui, porque é isso que a gente precisa, você tem alguns meses ainda para se programar e eu estou te esperando lá. Quando você me vê nos corredores andando por lá, pode me chamar que eu vou ter um prazer imenso em bater muito papo, porque eu vou estar lá para isso. Até mais! Tchau! 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 Tchau!